Você que assiste, hoje é terça-feira, 3 de setembro de 2024. Nós estamos aqui na Avenida Santo Antônio para registrar essa maravilha do IP branco, a florada do IP branco. A gente precisa aproveitar porque a registrar, pois, segundo o que consta, a florada dura de 3 a 5 dias. Muito lindo, muito lindo mesmo. Essas árvores estão aqui ao lado da paróquia São Nicolau em Roncador, próximo na Avenida Santo Antônio, próximo à Avenida São Pedro. Nesta manhã de terça-feira. Precisamos registrar mesmo, né gente? Muito lindo. Não há quem não se encante com essas belezas. Somente Deus mesmo para fazer algo assim. Muito lindo. É isso, gente. Eu quis registrar devido a esse fato aí, né? Lembrando que o IP é uma árvore de casca dura, originária do Brasil, da América do Sul, aqui, né? E ele tanto suporta... Inclusive, ele suporta viver no cerrado, né? Conforme a gente já leu sobre ele. E nas áreas urbanas também, usado para colorir. Olha aí, é no final do inverno, começo da primavera, né? Que acontece as floradas. Geralmente, o roxo, o rosa, o amarelo, vem antes. Cada um tem a florada em seu tempo. Aqui nós vamos mostrar um pouco da paróquia São Nicolau. Para aproveitar. Registrar as imagens. Para quem estiver assistindo. Os pinheiros também não deixam de ter suas belezas, né? Aliás, tem muita beleza. Olha lá. E a paróquia São Nicolau, muito linda, por sua vez. Tá bom? Só lembrando que hoje é terça-feira, três dias, setembro de 2024. Registrado para você que assiste. Valeu, valeu, valeu. Roncador, Paraná. E aí E aí E aí